Fala em chave de transmissão Fala em chave de transmissão, tem que ir fazer live no YouTube Tem um monte de live fada lá que eu tenho que colocar o nome, tag... Acho que já voltou aqui Já Ah, o gato falou que tá no celular da depressão Pô, amigo Zoou o computador mano? Ou você não pode usar porque... O pessoal tá na sala lá, você não pode falar putaria O Ramone fica jogando aqueles jogos que é mostrando as meninas com as pernas abertas, né, no Super NES. É, o Ramone é cruzão, velho. O Ramone quer tomar aquele strike. O japonês safado, rapaz. Pra quem pediu pra você colocar aquilo lá? Ah, eu vi o nome do jogo anime. É, né? Eu vou adivinhar, pô. Foi sem querer, né, Ramone? Vai dentro, Gustavo. Tudo ruim. E aí, gordão? Fala, Chelsea. Fala, Chelsea. E aí, ficou sabendo lá, Ramone? Que o Immun Paradise tá fora? É, os caras peidaram, né, velho? Nintendo, Nintendo derrubou todo mundo, mano. Tá vendo aí? Não, mas na verdade não é que eles peidaram. Eles desabilitaram tudo. Porque os caras não querem que a Nintendo vá lá e feche o site, tá ligado? Eu vi a carta lá que os caras escreveram, eles estão fazendo isso só pra desbaratinar, pra baixar a poeira, quando baixar a poeira eles vão tá, tá ligado? Pra a poeira baixar, né? E aí, o que eles estavam falando na carta, que eles fizeram uma carta aberta lá no site, lá explicando no fórum. Parece que é ridículo, né, mano? Desculpa aí. É que também é foda. Tinha site que tava lucrando, né, mano? Com propaganda, né? Usando a imagem de fundo da Nintendo. Os caras também acham que a Nintendo não vai fazer nada, tá ligado? Os caras acham que a Nintendo já falou que pra ela, quem usa emulador é lixo, mano. Mas tem os torrents agora, né? Os torrents estão pegando fogo. Os caras estão pegando fogo. O que eles estão pegando aqui, lego? Por que, amigo? O bicho batendo pra caralho aqui no meu personagem, velho. Mas você não tinha enfrentado esse bicho? Já, mas o cenário é muito pequeno. Ah, acho que não vai demorar muito pra eu zerar, não, Farneda. Meus amigos, a galera que tá gostando das lives. Se quiser dar uma força, compartilha. Se quiser dar uma força, compartilha. Compartilha no seu WhatsApp aí com seus amigos, autista. WhatsApp. Taca na moral, manda o Lutz. O Badu, o Badu. Se quiser participar da live. No Tinder. Se quiser participar da live aí. Põe no Tinder lá uma foto com a cara do Ramone inscrito mais. Se quiser participar, lá entra como patrocinador aí no Apoia-se ou no... Vou no sub aí da Twitch. Não vai faltar muito pra zerar não, cara. Se você não viu, eu falo não. Falei que... Acho que não falta muito pra zerar, eu acho, né. Tem que controlar o bagulho, né. A poção da vagabunda. Lembrando que a próxima meta aí de subs aí, 15 subs, livezinho de 12 horas, hein. Nervosa. 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 O meu veio... O que que eu fiz? Eu baixei um pack do... Acho que foi o Demur Paradise. Um pack com... Um link que o Celso me mandou, velho. Um pack que veio com acertar de ROM. Uma porrada. Vem todos os jogos. Tá até o pornô, hein. Por que você não taca a faca nesses olhinhos aí, filho? Doze horas de terror, não. Até chegar a meta de 15 subs, eu tô jogando outro jogo já, velho. Não, mas doze horas de terror com vários jogos, né. É interessante. É interessante. Arruma ela, tá criando o link lá, Celso. Do pack lá, do... Das lá... Dos das ROMs dos netos. Quem? Arruma ela. Como é que você vai mandar? Vai mandar no chat da live mesmo? Não, mas você não pegou o torrent? Não lembro. Quando eu baixei essa mesa. Ah, não. Foi o link direto. Foi direto. Fiquei direto. Não dá mais pra disponibilizar. E o meu já tá tudo diferente. Eu já paguei o jogo. Eu peguei repetido. Eu peguei esses... Ah, que lixo aí. Não queria jogar nada disso, não. Parabénsinho. Abraço. Tirando a internet que tá de zoeira, amigo. Tá tudo tranquilo. Só queria conseguir fazer a live. Só isso. O que tá foda. O bagulho tá oscilando muito, velho. Vou até botar a imagem do bagulho pra mostrar como é que tá, velho, ó. Isso aqui é meu upload. Isso aqui é meu upload. Quanto que tá? Quatro e alguma coisa. Três e pouco, ó. Aqui é quanto que já perdeu. Quatro e perdido. Dois mil e... Cacetada. Dois mil e cacetada. Dezesseis por cento. Então, ele fica estável assim, ó. Eu transmito três e meio. Ó. Baixou pra um e oitocentos. Subiu pra quatro. Ó. Eu transmito a três e meio. Ele tem que ficar em três e meio aqui, no mínimo. Três e meio. Só que ele não fica. Ele fica oscilando, ó. Caiu pra um duzentos e oitenta. Subiu pra dois. Caiu pra um quatrocentos. Caiu pra quinhentos e vinte car. Subiu pra cinco mega. É assim que a minha vida é assim, ó. Essa é a minha internet. Minha vida é assim. É foda. É foda. É foda. É foda. Caiu pra um e meio. É, meu amigo. Complicado. A gente tenta fazer o live. Paga caro. Com lixo. Ó. Caiu pra cento e sessenta e nove K. Meu upload. Cento e sessenta e nove K. Não baixa nem o gif. Vai tomar no cu, velho. Não baixa nem o gif. Não. É uma merda. É uma merda. É uma merda. É uma merda. É um lixo. É um lixo. É um lixo. Defina a net em uma palavra. Lixo. Defina a net em uma palavra, lixo. É. Eu dei sorte na época boa de baixar os jogos. Eu baixei toda a coletânea de jogos do Dreamcast, Saturno, Playstation. Acho que eu tenho do A até o M só. Mano, eu escolhi ótimo. Eu escolhi ótimo os jogos. Tá tudo em HD externo essa porra. Eu escolhi do Play 2, do Play 1, do Dreamcast, do Super Nintendo. Não dá porque é muita coisa. Play 2 é 10 teras, 11 teras todos os jogos. É muita coisa. Porra, imagina. Comece final já? Eu vou lá. Tá zoeira, hein, a caveira voadora aí, amigo. Ó a energia, hein, filho. Fica de olho. Ele vai morrer daqui a pouco. Eu tô com poção pra caralho, velho. Sai de carro que nem vou caralho. Tem que parar de dar o pulo em cima dele e perder energia que nem imbecil, né? É normal. O André morreu. Que você é imbecil? Que você é imbecil? É normal mesmo, tudo da puta. É, ficou menor por causa disso aqui, ó. Porque que o... O OBS é burro, imbecil. O OBS é imbecil. Você tá usando do mesmo jeito. Você só simplesmente troca a tela. De um pra outro ele já... Duva. Duva pra caralho. Os caras... Eu postei lá na minha página e teve um cara que colocou... Que colocava... Que gostava do Emo Paradise e quem defende propriedade intelectual tem o bumbum guloso. Brincadeira, velho. Mas é, mano. O cara fala... Não, a Nintendo tem razão. A Nintendo tem que tomar no cu, velho. A Nintendo vai querer vender... A Nintendo vai fazer que nem a Sony. Ela vai vender os jogos lá no... No... Se você tem o 3DS, ela vai vender um jogo no 3DS e comprar um outro jogo no... Vai ser que nem a Sony, mano. O mercenário é essa. Ganhar dinheiro em cima. Não foi que nem quando ela... Foi pra cima lá da... Daqueles outros sites lá. Ela bloqueou o bagulho pra pegar o dinheiro do site dos caras, velho. Como que é? Ela processou em 100 milhões o... 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 Japonesado atacou, amigo. Sem dinheiro. Pegar do site. O Ramon é daquela época que... Você navegava no site, né, Ramon? Você gostava de navegar no site, né? O problema não é navegar. O problema é o que você faz. Onde você entra. Eu entrei na Marcia e deu esse porquinho aí. Nada. Você tá aí mamando, então. Nada disso. Tô tentando te ajudar, amigo. Tô tentando te ajudar, amigo. Ah, tem um local ali que tava fechado, né. Eu tentava vir pra cá. Se é aqui. Não sei se é aqui, velho. Tô tentando te ajudar. Tô tentando te ajudar. Tem que ter que ver. Problema não, o problema é foda-se da empresa mesmo, emulação não é pirataria não mano, pirataria é quem vende o jogo O Ebu Paradise eu não vi vendendo nada tá ligado, não tem venda nenhuma mano Jogo abandonado, jogo que a Nintendo nem mais comercializa, vai querer agora defender esses japoneses nada sujo hein, redes que se foda Qual o novo deles? Se você procurar pra comprar esses jogos você nem encontra mais, e se encontrar na mão de colecionador vai pagar uma fortuna E sabe o que é pior? Os caras, eles estão criando, eles estão fazendo isso, eu não sei mano, é que tem os fãs imbecil que ainda vai bater palma Achar que a Nintendo tá certa e tal, esse é o problema Mas tem cara que vai começar a ter algeriza da Nintendo mano, porque assim, tem site que vai fazer o que? Vai tirar todos os jogos Se a Nintendo, se a Nintendo der uma de louca, fala assim, beleza, então tira todos os jogos first party dela, tira todos os jogos, deixa só os third party Aí se a Konami embaçar, beleza, tira os jogos da Konami, só que aquele negócio, pra mim desgasta bastante a marca Desgasta porque você, mano, você fala assim, pô, só queria jogar o jogo, tá ligado? Eu não quero revender o jogo, só queria jogar Se eles não se condibilizam, por que que eles não, por que que eu posso? Essa treta de Rons é velha, acho que é a segunda ou terceira vez que isso acontece, Nintendo é pau no cu com relação a marca dela É pau no cu, pau no cu Nem produzir conteúdo pra IU, a galera pode, que ela dá flag no vídeo no minuto seguinte, não, ela criou uma network dela pra comer mais quarenta Mais quarenta por cento do que? Quanto você ganhou aquela vez lá, você ficou quase rico, Ramonho? Um centavo, né? Três centos, um cento Um cento de dólar também E ela ficou contando o resto É Abraço Black Storm, D&T Que venda indireta, mano, não tem venda nenhuma no Imo Paradise, cara Tem as propagandas que você clica e os caras recebem pelo clique E tipo assim, vamos supor Um jovem ganhando dinheiro, mano Vamos supor que você quer jogar o jogo original e você, beleza, não quer apoiar a pirataria Aí você vai comprar um jogo original, vai procurar um jogo Super Nintendo Você não vai encontrar, velho Mas, Ramonho, que pirataria Ramonho, que pirataria Não, mas que pirataria, Ramonho Emulação não é pirataria, Ramonho Não, é que eu tô falando o seguinte As próprias empresas, tem empresa Não, tem empresa que nem a Hudson Soft Cadê a Hudson Soft, Ramonho? Cadê a Hudson Soft? Essa merda não existe mais, velho Então, como é que você vai comprar um jogo da Hudson Soft se ela não existe mais? Não, é isso que eu tô falando Não tem como Ela foi comprada pela Konami A Konami não distribui mais o jogo, só comprou o nome Comprou pra ter o nome, pra ter os direitos Mas não pra distribuir nada, e aí? Se você comprar o jogo original de uma pessoa que você conheça A Nintendo não tá ganhando nada, velho Ela já ganhou na venda inicial do jogo, entendeu? Aquele cartucho quando foi fabricado lá em 1980 e pouco A Nintendo vendeu pra uma grande loja Aí ela recebeu Depois que esse cartucho saiu da loja Foi pro Celso, um exemplo Celso comprou o jogo Enjuou Vendeu pra mim A Nintendo não vai ganhar mais dinheiro com isso, não, velho Ela já ganhou Ela já pagou Teve o lucro dela Na venda inicial pra loja Pra as grandes lojas Trinta anos atrás Quarenta anos atrás Acabou Agora não tem como mais comprar, velho O original, assim Que a Nintendo receba a grana Entendeu? Que a Nintendo receba a grana Não tem como mais Se você comprar o original Você vai tá comprando de pessoa física Mesmo que seja pessoa jurídica Mesmo assim A Nintendo não vai ganhar o dinheiro Vai pro quem tá vendendo, velho A Nintendo já ganhou inicialmente Aí dentro, ô Elvis Deixa ele pegar uma água Eu tô voltando Vai lá Muito bom Ó, raspou o cabelo Filho da poça Beleza? Fala, Tarcos O Tarquinho É, que o que acontece Emulação foi criada Na questão de preservação Tinha empresas que estavam sendo Empresas que entraram em concordata Falência E os consoles Os jogos Tavam desaparecendo Quem tinha fez o que? Dumpou Fez o dump Jogou pra um computador Aquela ROM Usou Usou Equipamentos Hardware Que converte aquela Aquela EPROM Em uma ROM E aí já era, mano E aí fica lá Preservado Tanto que acontece Todas as ROMs Que eu peguei Eu nunca paguei Pra ter nenhuma ROM Ou seja Aonde que pirataria isso, cara? Aonde que Pirataria Quando você Pega Faz um dump da ROM Coloca num cartucho E revende esse cartucho Isso é pirataria Agora Você disponibiliza Porque ninguém consegue mais Encontrar essa porra Aí Como que fica? Aí Isso não é pirataria Não, então O Rick deu uma opção Mas a Nintendo Não vai fazer isso Criar um site A Nintendo não faz A Nintendo não vai fazer Ela não vai fazer Se ela criasse um site Um exemplo Criasse um site Botasse um preço simbólico Cinco reais Dez reais Os caras compravam Os caras compravam Mas é um problema Que ela não faz Entendeu? Por exemplo O Rick gosta de Zelda Quando que você ia conseguir Jogar todos os jogos Que você já jogou De Zelda Comprando o original Da Nintendo Na mão de hoje De colecionador Os caras De colecionador não De colecionista Esses filha da puta Que deixa na estante Ou se não compra Pra ficar esperando O preço aumentar Nem joga Não sabe nem Como é que segura o controle Do 64 Quanto você ia conseguir Comprar E jogar tudo Que você quis jogar Sem emulação Não tem como Sem contar que Emulação Querendo ou não Mantenha Viva o jogo O jogo O jogo não morre Você tem aí O Retro-Ateam Tá ligado? Todo um Uma coisa que Que cresceu Em volta desses Retro-Games Tá ligado? Que é uma coisa Muito grande É muita coisa Entendeu? A Nintendo poderia assim Ganhar dinheiro com isso Mas ela não ganha Porque ela não quer E ela é filha da puta Querendo tirar o bagulho do ar Que ela já recebeu Que ela já recebeu Em relação ao jogo Ela fala Nós estamos perdendo dinheiro Não, vocês não vendem em lugar nenhum O que vocês estão vendendo? Pra o cara comprar dez vezes No 3DS Meia dúzia de jogos Nem são todos os jogos Se fossem todos os jogos Se fossem todos os jogos Até completa aqui Você comprou no 3DS Pode jogar no Switch Pode jogar no U É sua conta Pessoal, igual PSN Comprou aqui Joga em todos Mas não Ela força você comprar dez vezes Se necessário É Ó, vou colocar um link De um joguinho baratinho Do NES aí ó Essa é da versão lacrada Obviamente né Vê aí ó Deixa eu mandar aqui também No Discord Vê aí se é possível Comprar esse jogo aí Vê aí se é possível É, os videogames Os videogames não iam ter Metade da força Que tem hoje, véi Se não fossem a emulação Se não fossem a emulação Se não fossem a emulação, véi Quantas pessoas Começaram a jogar Através da emulação Conhecendo os jogos Das antigas Os Final Fantasy Os Final Fantasy Por exemplo Vai procurar um Final Fantasy Original Pra você comprar? Amigo Isso vai pagar Uma cara, meu irmão Não tem como Não tem como Você comprar o console E ajeitou dela Pagar mil reais É foda Muito caro, véi A mais pra gente Aqui no Brasil Tudo é Cinquenta, cem por cento Mais caro Que todo lugar Isso tô jogando pra baixo Tá louco É duzentos por cento, véi Do mesmo Então, emulação Você não tá vendendo O jogo Você tá disponibilizando A ROM E você usa no emulador Tem que A Nintendo tinha que ir atrás Caralho Quem tá dando retorno Nessa porra, véi? Dá um mute aí Deixa eu puxo o tal Você muta Desmuta a fala E depois muta de novo Aí fica de boa Ah tá Não, mas alguém Que eu tava falando Alguém pra falar Eu tô falando com essa pessoa Que tá dando coisa aí Tá dando retorno Mas então O que eu tinha falado É o seguinte Emulação não foi criada Pra pirataria Ela foi criada Pra preservação Tinha console desaparecendo Bibliotecas inteiras Sumindo Os caras Dumparam Fizeram o dumping E salvaram Aqueles jogos Tem Tem coisa Que tem emulação Que a empresa Que é criadora do jogo Não tem Ela não tem mais Os registros É só pegar o exemplo Toys mesmo Ela tinha a forma Dos cartuchos Das caixinhas Ela colocou tudo Num galpão Lá na China Pra guardar Porque lá baratinho Você pega 5 dólares E você pode deixar Um ano lá Naqueles containers Lá no Japão Na China guardado Teve um terremoto lá Destruiu tudo Eles perderam tudo Tem empresa Que perdeu tudo Perdeu até O jogo original A Konami mesmo A Konami Eu tava vendo Um site japonês A Konami A Konami não tem mais As fontes originais De jogos antigos dela De NES De Super NES Ela perdeu E os caras que tinham emulação Dão para e tem tudo Emulação Não tem nada De pirataria Não é que nem o filme Que o cara Copiava o filme E vendia na banquinha Aquilo é pirataria Aonde que tá vendendo O jogo de emulação Em alguma banquinha A Nintendo tem que ir atrás A porra dos caras No mercado livre Que vende aqueles CDs DVD Com mil jogos Essas porra Que tem que ir atrás Agora quem tá emulando Não tem nada a ver Véio Quem tá emulando Não tá comprando nada Aonde que a Nintendo Tá tendo prejuízo Porque eu tô emulando Um jogo de sei lá De NES Para mano Vá se fuder Quem tá a favor da Nintendo Tem mais que tomar no cu O meu tem bum bum guloso Que o cara falou lá mano Bum bum guloso mano Bicho mano Bum Ramon Não Ah é o Renan Vinizinho 100 Tá falando com você Lá dos céus Quem? Vinizinho 100 Ah é dentro Renan Oxe Tá falando comigo o que? Ele tá conversando com vocês Tá falando que é pirataria O bagulho Não eu falei que não Não é pirataria Não é pirataria mano Não é Onde tá vendendo Quem tá tendo lucro com isso Não Eu já li já cara Ele falou que como não meu Brasileiro quer tirar Brasileiro Emulação é no mundo todo Nem que foi Nem a emulação Nem começou no Brasil Não tá copiando cara Aonde que você não pode copiar Aonde que é proibido Se você compra um Se você compra um CD Você pode fazer uma cópia E usar pra você mesmo E se você dá pra uma pessoa Você não vender Aonde que Aonde você tá lesando a empresa Se eu fiz uma cópia dupla Um amigo meu Que é o que a maioria dos sites faz Aonde mano Aonde 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 que isso aí tá Dando algum tipo de prejuízo Alguém usar emulador Calma no outro Deixa o cara falar Pô Não sei lá Virtual machine igual pirataria Então Não é mano Emulador Você pode emular O que você quiser O que você não pode É revender Usar a marca Como pirataria Você pode emular Você pode fazer qualquer Qualquer tipo de hardware Simular um outro Você pode Isso é mais do que permitido Que não tem nenhuma lei Que impeça isso Tá entendendo Que nem aquele Como que era o nome daquele Daquele console O Retron 5 Caralho Renan Você tá dando um retorno Na porra hein mano Filho da puta É o Renan mano Não mano Eu tô no psicoteco Eu pertenço em que ele Claro Então o que acontece É o Retron 5 mesmo Eles emulam Eles emulam O hardware E você usa o jogo Que você quer mano Isso não tem nada Propriedade intelectual Pode até existir cara Mas desde o momento Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho o jogo E eu empresto Dou uma cópia pra pessoa Aonde que Aonde que a pessoa A empresa tá sendo ferida Um jogo que nem é mais vendido Um jogo que não tem nada Não tem onde você encontrar É ridículo essa concepção cara Lembrando que na lei Isso é uma área cinza Não tem nada falando Que é a favor Nem contra na lei Desculpa Vocês estão falando besteira Tá ligado O Fobots aí E o Vizinho Não manja porra nenhuma É uma área cinza Não tá falando nem que pode Nem que não pode Na lei Eles falam assim Ah você tem que usar o bom senso Então Se eu Aí que tá Não tem o GOG O GOG também Eu posso baixar um jogo de lá E falar pega aí Ramonio Mesmo jogo Aonde que isso Não tem distribuição Se não tem distribuição Mas no jogo Aonde que tá sendo a empresa lesada Para mano Que frescura Vocês são um bando de imbecil E perdi tudo Não tem nada né Vocês nunca criaram porra nenhuma Estão querendo proteger direito dos outros De fuder você É Os imbecils mesmo É isso aí mano O Cavaleiro ali também É um bagulho interessante Mas então Carlos Cavaleiro Essa é a ideia do É o P2P né A gente pode falar em português P2P Eu tô distribuindo Tô passando isso Pra uma outra pessoa Sem pagar nada Tá ligado Aonde que se pirataria mano Pra mim Pra mim Configura Aí que tá É minha opinião Configura-se pirataria Quando alguém tá Tendo vantagem Ganhando Valores Monetários Em cima do trabalho Aí sim Aí tem que ter Propriedade intelectual O cara tá ganhando Em cima de outro velho O cara tá revendendo Tá revendendo Tanto que é o que aconteceu É o que aconteceu Lembra quando Isso aí acho que o Ramon Você também lembra né Ramon Na época que o Metallica Pegou lá no Napster E tirou É Acabou com o negócio lá Ninguém mais podia baixar Se você baixasse uma música Do Metallica O Napster era bloqueado Você não conseguia baixar mais nada Você pode ver mano A indústria A indústria de CD fonográfica Ele não morreu cara Simplesmente os caras Não queriam Não queriam que as pessoas Deixassem de comprar CD Quem é que compra um CD de música hoje? A maioria vai no Spotify A maioria já vai direto com o cantor Compra a música dele O cara coloca lá no Spotify Lá e já era A coisa tem que A coisa tem que A coisa tem que Mudar As empresas tem que mudar Não adianta a Nintendo Ficar batendo no pé Não Propriedade intelectual Ai é meio direito Eles tinham que fazer O que a gente falou lá Abrir um site E vender O detalhe Emulador Você pode usar qualquer um Se eles vendessem a ROM do jogo Que nem o Ramone falou Um valor simbólico Acabava esse problema Só que essas empresas Estão cagando Para isso Então se a empresa Está cagando A empresa só está ganhando O dinheiro dela Ela quer ganhar o dinheiro Mas ela não quer Disponibilizar nada Para você Então por que eu tenho que Ferrar respeitando uma empresa Que não me respeita? Para Para velho Vocês são Sabe Os imbecil Tá ligado? É só modo de falar Não estou respeitando ninguém Não Eu acho que agora vai Estou com a poção aqui Para poder ver a bunda do Celso no escuro Ah Então mano Porra A Marcia vai ver meu pepino Nada Uma Marcia Você quer ganhar o que a Marcia ganha Todo dia de noite Pau no seu cu Truma Não gostou? Foda-se Vai se foder É simples amigo Que brincadeira Ô louco Truma está te defender amigo Não está não filho Eu ganhei uma poção Poção do tempo Que medo é essa? Para o tempo pelo menos Já passou um tempo Mas não fala Pode ser isso É modo É modo de É modo de falar filha É modo de falar Tá me defendendo caralho Eu Apareceu Apareceu mesmo Pau foi mal Truma Não defende não Que eu não gosto Deixa que eu fizer Sem me defender amigo Fala MDM Abraço filho Obrigado pela presença Lógico Tem que bater para todo lado amigo Traz de medo Traz de medo Traz de medo Traz da sua mãe Na realidade Eu quero pegar Então o Rick de Camargo Olha o que o Rick de Camargo falou O cara grava um filme Assiste Eu falo assim O filme está disponível O filme está lá à disposição Eu posso assistir Então eu não acho isso certo Agora O jogo está disponível Rick de Camargo Eu posso comprar Eu posso comprar agora Eu posso comprar agora Metal Warrior do NES Eu posso comprar agora Eu posso comprar Rick de Camargo Não Então vai tomar no seu cu Seu filho da puta Obrigado Cara O cara é burro mano O cara não entende Um conceito simples O filme é óbvio Que eu não vou concordar O seu imbecil Demente Calma Celso Eu não tinha falado Demente mano É demente mano Que porquê O cara é demente O cara é demente mano O cara é demente O jogo está sendo distribuído O cara O jogo está lá Eu posso comprar agora Metal Warrior do NES Rapaz Rapaz sou eu Depois sou eu Que tem problema de coração Vai tomar no meio do seu cu Rapaz Caralho mano Imbecil É muito imbecil mano Você é muito imbecil Rick de Camargo Pelo amor de Deus mano É imbecil mano É muito imbecil mano O cara quer comparar filme com jogo Jogo que nem tem como você comprar mais O cara não consegue entender A coisa mais simples do universo mano Pô amigo Ficou ofendidinho? Brincadeira amigo Não dá exemplo idiota então Na próxima vez seja um pouco mais inteligente amigo Fica chateado não Caralho Não sou corajoso atrás do PC não amigo Sou corajoso em qualquer lugar amigo Porque se vai me pegar Que isso Não estou entendendo amigo Será que ele me pegar Porque a Nintendo Fechou o site Meu Deus do céu É O cara é indico O cara quer me pegar O cara quer me dar porrada agora Porque a Nintendo Tá ganhando Tá fechando o site Puta O cara é foda É um defensor da Nintendo mesmo Fazer o que amigo? Entende Eu faço o seguinte Eu quero que você se foda A Nintendo também É isso aí vizinho Copy é pirataria Tá certo É isso aí E eu quero zerar o jogo Só aí Copy pirataria É isso aí Vamos colocar lá Tá de graça Ou é Ou é Então Mas não adianta mano Os caras não entendem mano Os caras ainda defendem A empresa ser babaca E tirar o seu A única A única forma de você Ter um contato Com aquele jogo Conhecer alguma coisa Os caras querem tirar esse contato Porque Ai é pirataria Ah Vá a merda mano Defende lá a Nintendo Dá o popote lá pro Pinamoto Tá ligado? Para Evito Vai dentro Tudo de boa Tudo de boa Mas acho que eu tenho que ir lá pro Garden É Tem aquela passagem lá Que você não conseguiu abrir Lembra? Tem um negócio Um aparelho Um bagulho de pedra Você tem que colocar um negócio ali Lembra? Eu peguei uma pedra Doida aqui Acho que essa aqui é merda Brincadeira Léo Saraiva Quer dizer então Que os caras baixaram o pornô da Márcia No Vai tomar no cu Léo Saraiva amigo Falou tudo aí Seu corpo Seu corpo Seu corpo Não tô errada Tá errada Eu não comecinho aqui na primeira Isso Ah Dá pra você descer Dá pra fazer o Esses bagulhos Dá pra você ir em outros ali Outras saídas Tá Oh Aleatório né Aleatório Brincadeira Brincadeira Joestar Da sarava Pesca bonitinho Brincadeira Que isso amigo Olha o Icaro Alberto Negócio é a Nintendo pegar os jogos deve disponibilizar na nuvem do Popote Ramon Vai tomar no cu Brincadeira 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 Tem 5 servidores Esse 5 servidores Vai tomar no cu Meu peru tem direito atoral aqui Meu peru tem direito atoral aqui Taco Cê tá mamando e não tá pagando Ainda quer compartilhar com a Sandra ainda É aí É aí É aí É aí É aí Tá patendo aí na parede amigo Ah Olha o tiozinho ali ó Olha o tiozinho filho da puta aí ó Caramba mano Tô tentando te defender Não Nossa a defesa aí tá foda Tô achando Eu tô achando que esse tiozinho aí vai ser o inimigo final hein Ramon Bicho vai te enganar e vai virar o capeta amigo Ó o fosbote falou Foda que se essa nuvem do Ramon e cair ela vai ferrar com o mundo inteiro Vai se enganar mano Glendous Cloud é foda hein Meu cu Ah nem sei Alucard hein Nem sei Alucard Eu sei que eu tenho jogos que eu queria jogar tá ligado Baixei e pronto mano Ó só no PC aqui ó Só nesse HD de 1TB Dos emuladores ó Eu tenho Amiga, Atari, Jaguar Capcom Play System que é os jogos da Capcom se eu não me engano o CPS 3 Aí tem o Fightcade 1, 2 O Final Burn Eu tenho um Ashberry Fight 3 aqui que eu montei velho Vixi tá nervoso hein Ashberry Aí eu tenho o Final Burn Alpha que é jogos da Sega A Sega também tem acho que Neo Geo Eu tenho o Mame antigo com Caileira pra poder jogar online É o PC Engine que é o TurboGrafx16 Neo Geo, Nintendo 64, Nintendo DS, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance O Ness, o SuperNess, Odyssey, 3DO, mas 3DO as ISOs estão no HD externo Eu tenho o PinName que é Pinball né, Pinball O terceiro abuso do Alamone é o beta server da Google Deixa eu ver O Dreamcast é o emulador só As ISOs estão no HD Game Gear, Mega Drive, 32X, Sega CD também tem as ISOs É o Elite King, o Raspberry Pi 3 É, você já faz o mini console Tá dando retorno ainda? Parou Master System Não, não parou não É só você não apertar esse botão aí Master System Saturno, Saturno eu tenho todos os jogos Neo Geo, Playstation 1, Playstation 2 Mas aí é só algumas ISO né, como eu falei, não tenho todas O Inca Wax que é pra jogar Neo Geo, CPS 1, CPS 2 Wolf Mame que é pra jogar uns joguinhos de nave O X68000 com o computador antigo do... O Inca Fave falou que é o final Não tem como voltar Ah é o final? Ah eu tenho coisa aqui ó, inventário aqui ó, bastante coisa aqui Teleporte Ah eu tenho só isso aí mano Mais o... mais o Mame Mais o Mame com acho que 36 mil jogos Um monte de jogo bosta também né, vou não falar E aí o... as ISOs em CD né Dos jogos que rodam em CD É a nuvem Deve ser por isso que o Duro já dizia Mete o dedo no bumbum do gordo e pronto Vai tomar no fundo Não dá pra descer aí não Ramon? O Tacos enfiou um HD no cu pra baixar meu peru por torrent Vai se foder cara Brincadeira amigo Brincadeira Eu baixei o torrent da Márcia amigo Tô com 10 cópias Tá sentindo ainda com isso aí A Márcia Tá sentindo com isso aí ainda amigo Brincadeira né amigo Você é muito sensível hein Tá sensível Porra, sou o maior pirateiro mano Foda-se, tô vendendo, ganhando dinheiro Sou foda, sou o maior pirateiro mano Quero que você se foda Eu sou um pirateiro Tô pegando aí, tô pegando os jogos e vendendo tudo Sou filho da puta mesmo Tá vendo aí? Vai baixo do fogo aí Ramonio Zona Leste Zandra Esses caras da Zona Leste O Ramonio falou que é você que é da Zona Leste Eu não O Ramonio nem sabe o que é Zona Leste Ele nem mora em São Paulo Nem sabe o que é Zona Leste Ramonio Tô nem mora em São Paulo Você é muito burro Caralho mano Eu sou milionário truco Eu tô disponibilizando as ROMs aí Tô ficando queijo assim, pirateiro Só se ficava muito puto véi O Ramonio falou que é Zona Leste Sou super pirateiro amigo Tô lesando todas as empresas aí Sou um cara mais tipo da puta Tô lesando as empresas Eu quero que tudo abra a falência Não quero que faça mais jogo Sou um cara que eu não tô nem aí amigo Foda-se Pô aumenta o subele então Aumenta o que? Aumenta o subele com uns 25 dólares ali Porra? Milionário mano, é o que os caras tão falando aí mano Que eu tô Que eu tô ganhando milhões mano Caralho esse inimigo aqui tá foda pra matar hein Não, desculpa Vinzinho Eu ganhei a discussão gritando Que eu tava certo E você não sabe nada, você tá errado Caralho, vamos deixar quieto essa merda Eu tô um pouco me fudendo se tá pirateado Se não tá Se o céu se é gay também Você não pegou lá aquelas rontas de fernetas Não é não, aquilo ali é a parceria da loja Skid Row Caralho Você tá me divamando agora hein Eu te passei o link e você baixou amigo Não tem parceria nenhuma, eu mandei o link e como que fica agora Rapaz eu peguei na parceria da loja 100% legal Original É isso aí velho Faz 4 anos pra pegar essa parceria e você vem moralizar o cara assim é boa Rapaz Eu que mandei o link, eu que mandei o link do jogo do Super NES Como é que ele tem parceria porra nenhuma Parceria com cenoura aqui com a cenoura amigo Nada Coloquei a cenoura no copote dele amigo Seu cuca Aquela cenoura reluzente bateu no boga dele e ele ficou como? Com 11 mil jogos do PC dele filho da puta Vai se poder Amone é melhor que imaginária cara É pô, falei Amone tá lutando com o inimigo que ele sempre quis Matou o sonho dele Matou o sonho dele Eu imagino E o broche, você usou o broche pra dar o dobro do bagulho ou amone? Minhoca Tô usando ele aqui pra aumentar o dano do bagulho pra caralho Ah tá Opa, tenho vários problemas amigo, você não percebeu? Rapaz esse link, ele tá me enchendo o saco pra usar essa merda dessa bosta desse bagulho aqui A daga né O que é daga? Você tem essa daga? Eu peguei ele aqui, é aquela... aquela faquinha inicial do jogo Ah, uma faca mágica né É então, Elef Maravilha, eu acho que é uma boa... que nem o Ramone falou Rap's party pai aí ajuda pra caralho mano O problema todo do negócio do... do... dessa... 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 dessa luta intelectual diferente a pirataria ou não É que tem tipo assim, tem o lado moral né O lado moral, o Ad se convir que... moralmente falando não é 100% legal né, você fazer o que a gente faz né, mas... Mas a... a... a maioria da galera não faz comércio com isso né Não tem tipo assim... Olha o jogo de nerd lá Aí é foda né mano Não, se não tem outra forma do cara conseguir o conteúdo, não tem problema Você quer ajudar mas o... o cara não quer ser ajudado É, mas o Ramone falou a verdade Léo, é uma luta intelectual mano A todo custo, cada um quer provar que tá certo, tá ligado? Caralho, que caminho hein velho Fala Dev, um abraço O importante é que eu vou colocar um ódio do Ramone agora Iiiiih Poxa Cê viu a caveira ali mano, brilhando ali ó, tem alguma coisa na caveira Eu... peguei um papel com a filha da... Brincadeira turma, vai deixar a Marcia ganhar, brincadeira Tem que ver o que tá falando mesmo Ah, e também tem a opção viu, LF Maravilha Eu tenho muita... muita empresa hoje aí Que vende aí tipo aqueles... emulador que já vem naqueles controle E você só liga numa... com a HDMI, numa televisão e já era, tá ligado? Também tem isso aí velho Já tô voltando Aguenta o pau aí É né Beleza Valeu Eu ganhei um arcade lá do... do X Brazucas É 750 conto mano O cara não tá cobrando pelas ROMs O cara tá cobrando pelo... pelo material A construção do bagulho Então, sei lá mano Às vezes também vale a pena pegar um bagulho desse, tá ligado? Caralho O cara é que você não usou paraquedas? O cara é que você não usou paraquedas? O cara é que você não usou paraquedas? Cara, geralmente os caras fazem a construção desses bagulhos da hora, mano É só ligar na TV, você ainda pede um desenho que você... você põe lá uma arte que você quer lá Tipo o Ryu e o Ken no primeiro controle Faz aqueles bagulho lá é bom, mano Ou senão você pega o... o Arduino mesmo, mano Já era É, mas já foi mais barato o Rushberry, velho Quando eu comprei Paguei 35 do letra 35, depois Nessa época agora que tá essa merda de... Teve esse problema do correio todo aí Muita gente pedindo reembolso e recebendo produto Os custos aumentaram pra caralho Pra... pra... pra venda aqui pro Brasil, velho Uma semana depois que eu tinha comprado, o bagulho já tava a 45 dólares E eu não vi agora, não sei se voltou normal Ué, maravilha, falou do Wii O Wii também O Wii é um ótimo aparelho pra fazer emulação também, cara É, o meu tá desbloqueado aqui com os bagulhos nervosos Você mete o HD externo, bota jogo de Wii e ainda bota jogo que você quer jogar, mano Nossa, parece o bicho do Quake esse bicho aí, mano É, o Xander, né Nossa, parece o bicho do Quake 1, mano O bicho branco lá que sai até a exurção Amor de nada Qual o professor? Chegou o professor, miguei, melhorou, professor? Tá se sentindo melhor, filho? Depois vou ouvir umantedinho Vai de Fill Vai professor Vai dentro de ti Vai dentro de algum pig Vai dentro de ti E aí PT E aí, Edson E aí, Tarko Já pegou o Monster Hunter pra PC ou tá de boa? Tá louco O hoje tá confirmado, né, mano? Passado, hein, professor? Viu, professor? Só avisando, viu? O churras eu adiei pro dia 19 Se você tiver melhor, mano, aparece aí, viu, mano? Não sei quanto tempo você vai ficar de molho aí, mas... Vai dentro, louco Se você tiver de boas O Ramone mora no Rio, senão eu chamava ele também, se cuidar todo E quantos subs que você vai fazer uma live de 24 horas, né, mano? 20 Vai a gente fazer uma live varada, então? Não se preocupe Ele vai pegar um gameplay de algum jogo no YouTube e deixar ali, põe um GIF Caralho, o Rick, cê é foda, viu? Vai dormir Vai jogar varada, viu? É, vai jogar varada Sei lá, mano, eu não vi Comentário, eu não tinha, eu não tava sabendo desse bagulho aí Ah, porra, que isso aí, ô O que é que tu? Dark 3 lag Que que é isso, mano? Falta o peso de cirurgia, do nascimento da irmã Do cara, do cara Brigadeira Nascimento da irmã Cê é foda, ou? Brigadeira Pronto, o gás humano, mano Ô, céu, cê deve ser inspirado, mano, esse bicho aí, velho O que? Caralho, é muito igual, mano Do Quake 1, mano Os caras devem ter pegado inspiração, mano É, demorou, Rick, cê é de São Paulo Fala aí pra jogar, mano Eu vou botar 3 consoles lá numa sala A Cade no outro, com 11 mil jogos Só pirataria, amigo Não precisa jogar carteado, não A gente joga A gente joga jogo mesmo, tá ligado? Pirata A gente joga as piratarias, pô Ainda vou colocar Ainda vou colocar um Ainda vou colocar um Everdrive nos consoles, amigo Precisa os pirateia até a sua música Brincadeira Piratiar a música do caralho É, que merda Agora que eu entendi É o chefe, hein Caralho Caralho, tá foda, amigo É, ó, demorou Isso aí é o chefe, amigo Tá fudido, hein, Ramone Tá fudido do mal, amigo A criatura é do satanás, amigo Olha o bicho tacando fogo em ti, amigo Mas tá fácil, hein Tá fácil esse boss, hein, amigo Não, pode esperar umas três Tão fora, né Não adianta, mano Ó, já abriu um buraco ali, amigo Abriu um tiqueiro ali, ó Não tem outra, né, mano O último boss tem que tá em lugar de lava E quebrar o chão Tá dando um dano nervoso agora Falou NFRC Guiado Falou NFRC Boa, amigo Se querer jogar Se querer jogar É ser pirateiro Então, mano Eu sou pirateiro, mano Se piratou Vou ser a favor da pirataria pra sempre Tudo que eu quero Tudo que eu quero é jogar videogame Se a empresa não me disponibiliza os jogos Quero que se foda Quero jogo, jogo, jogo O negócio apertou o botão Como assim, Vimzinho? Ô, Vimzinho, você sabe o que você tá falando, amigo? Dá pra colocar emulador, viu? O emulador que você baixa na... Que você falou aí Que baixa no computador Dá pra colocar no i, viu, amiguinho? Sei lá, mano Você tem quantos anos? Dez, amigo? Você tem videogame mesmo? Ou você tá brincando de casinha aí? Brincando com aquele bagulho da turma Que pariu, mano É muito burro, mano O Wii é console de pirateiro, amigo Você tem Wii aí? Não? Porra, amigo Se tiver, você é pirateiro, amigo É pirateiro Então, mano É a mesma coisa Você faz a mesma coisa do PC Você faz no Wii Você é contra isso aí, amigo? Tem mais que se lascar, amigo Sabe de nada, mesmo, amigo Que isso, amigo Tô pistola anada Os caras que querem Querem falar besteira, amigo Pra mim é besteira que tá sendo falado Ô, amigo Coloca a minha irmã Caralho Mas vê se leva Não, mano Não, mas vê se leva logo ela embora Pra sua casa E cuida dela, amigo Tá vendo aí? Me livra de um problema Tem um sobrinho já Já Leva pra casa Brinca com ela lá, mano Tô nem aí aquela gorda safada Foda-se ela, mano Pode levar, amigo É toda sua É o final bossa, porra, mesmo, né? Se minha irmã tivesse aqui Ela mandava você Ela mandava você Tomar no cu de boas, tá ligado? Ramoni Wake up Não, mas eu tô falando, amigo Minha irmã Tá cagando, tá ligado? Se minha irmã tivesse ela Mandava você se foder Mais quase do que eu Fica tranquilo, viu? Vim, Zé Fica tranquilo, amigo Tô de boas, mano Mas tô falando Minha irmã É o jogo duro, hein, amigo? Você tem que ter coragem E se for a outra Então você tá fudido, amigo A outra vai fazer Sua vida de gato e sapato Você vai virar um Um bosta Vai te destruir Vai destruir sua vida, amigo Opa Se quiser, ô Devil Ô Devil O Devilzinho aí Pode levar, amigo Tô nem aí, mano É minha irmã, mano Sou eu Ela que se foda Come ela lá, mano O que que é? Vim da live stream do PD Parceria, um live stream De autoajuda É normal Desde quando o PD Falando com caras Que todos têm precisão De vencer na vida De Alex Souza É foda O PD é foda Tá muito louco É Desde quando ele faz Uma live assim Ao contrário, Truman Eu sou o mais velho Eu que zoava Minhas irmãs Mas eu coloquei elas No mundo dos games Aí, amigo Não pode faltar O Dark Souls, né O professor Ah, o PD Deve estar jogando Deve estar jogando Pode faltar É, o PD Quando ele tira Pra dar discurso Motivacional Enquanto tá aparecendo O bagulho aí Deixa eu lá baixar O jogo do Metroid Nervoso Metroid é maneiro Ah, aquele O AMR, né Pô, esse jogo é bom É ASMR? É ASMR? Mas você não já Não tem que pegar Do link direto Tô lá com o... Não, tá aqui Tá aqui O link Me mandou Outro Ah, então Instalou já Ou você vai instalar? Eu vou ver O que eu preciso fazer Com essa merda Não precisa fazer nada É só instalar É só descompactar O bagulho já tá pronto Pra jogar A Nintendo A Nintendo deve estar Mordendo o cu Quando viu Esse jogo saindo Ah, então A Nintendo Acho que tem um disclaimer Dela No site dela Que ela fala Que quem usa Emulador Quem usa Jogos Dela Em qualquer outro Tipo de equipamento Que não seja O que ela criou É... 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 Pirateiro, mano É um lixo, tá ligado? Quero que ela se foda Eu sou o lixo da humanidade, amigo Quero que se foda a Nintendo, mano Como se eu devesse algo Pra Nintendo Que legal A Nintendo Pega esse fogo, mano Assim como a Sega E a Konami Que só faz patinco agora Parabéns pra eles Ei Pô, passou mesmo Tô nem aí, mano E aqui no churras Manda meter uns Everdrive Cheio de ROM Pra gente jogar todos os jogos Vendo os ROM e Brio E ainda o emulador Lá Com aquele controlão Dois controles Arcade Pro pessoal jogar, amigo É isso aí, professor Já pensou virar Meu parente? Dá fudida, amigo No final Minha irmã Que vai tá comendo o cara Tá ligado? Com o strap-on Pô, amigo Você não percebeu ainda Isso, vizinho? Brincadeira, amigo Explorei 99,9% Já tem os putos todos 16 horas pra completar o jogo É bom mesmo, hein, Ramon Caramba Bom pra caralho Bom pra caralho Bendalho de bronze Cuidado, puto Caramba, vocês Deixa eu dar o download aqui Explorou todo mundo Explorou 99,9% Eu ganho de bronze Pô, é seu cu Caralho, velho Não falei nada Porra, como você sabia, Rick? Você é... Esse aqui do bairro Aqui, você é próximo Você mora a porta do Ipiranga, amigo? A mina aqui do bairro Você não entendeu, Fosbote Eu falei que se o cara casa Dependendo de qual das minhas irmãs ele casar No final, a minha irmã vai estar comendo o cara Entendeu? Se ela come, eu não sei Mas que eu sei que Teve uns caras que já saiu com elas Lá e pediram filter Elas me contaram o que pediram Pra fazer o quê? É, minhas irmãs Minhas falam de putaria comigo, né? Minha irmã Porra Como é que é a conversa aí, Fosbote? Minha irmã falou que ela saiu com o cara E o cara pediu filter Ela ficou Falou, mano, que merda Enfriu o dedo na bunda desse cara E não sei o quê Ela falou que fez Pra o cara ficar feliz, mano Mas eu falei, e aí? O cara teve um desenvolvimento Depois ela falou, não O cara broxou O maior viado Ficou xingando o cara Minha irmã é foda Ela falou que tava namorando um cara O cara ficou seis meses pra comer Ela falou, mano, seis meses pra eu ir comer Vai tomar no cu, velho Eu queria dar no primeiro dia já Eu falei, como assim, mano? Porra, velho Ah, mano Tá com vontade? Foda-se Deixa ela dar, mano Eu já falei, mano Não tem esse negócio de machismo Feminismo comigo, não, mano Pra mim, mulher tem que fazer Mesmo que os homens fazem E foda-se, mano Aí eu falei Mas sério, mano? Aí ela falou Que só teve um cara Ela que pediu pra fazer O fio terra Eu falei Mas que bosta, hein, mano Aí ela falou Que ficou nojo Que o dedo saiu Com aquele cheirinho, né? De feijão Broto de feijão Que merda Vai tomar no cu, sas Demorou, Henrique Aparece aí, mano Filho da puta, velho Filho da puta, velho Tô só explanando aí, mano É, então, Levítor Podia fazer que nem a SEGA fez, né, mano? Vendendo Vendendo jogos, né? Vendendo coletânea de jogos Neste time Mas você acha que a Nintendo Vai se dobrar Pra uma empresa De fora? Não, o Kaneda perguntou Quanto você gastou no PC, agora? Se for 20k mesmo 3k só Quanto você gastou? Vai na conversa Vai na ideia desses caras, não, pô Você é Master Racer, pô? Cadê o jogo, velho? O jogo sumiu do bagulho aqui Não aparece o arquivo Pra eu mudar a tela pra ele? É, se for aqui pro controle, ele não tá identificando o controle Ou é Isso, aparece no sábado Isso aí, mano Aparece no sábado É, mas então, professor Mas, cara Vai saber, mano Se as mina Se as mina não Mais mina não passou por isso aí, tá ligado? É foda, mano E lixo, tá ligado Mas no Options lá Não tem como mudar o controle? Não, não tá Ele não encontrou O controle O controle Mas qual controle você tá usando? O de Play 4, amor? De 4, né? O PDV Não, mas sabe o que você faz? Fecha o jogo Tira o controle, né? Do USB Liga de novo E ativa o jogo Muitas vezes pode ser isso Mas tem que fechar No, eu vou tentar abrir o Input G-Maper aqui É a última vez que eu fui jogar um joguinho Ele só pegou com essa merda Fiquei abrindo o Input G-Maper pra ele Aceitar a bagulha Oh, Ramones É A mesma coisa Vamos botar o Input G-Maper Que isso, professor Ah, mano Vai fazer o que, velho? Os caras Minhas irmãs se fuderam Foram namorar esses boiolas Que merda, mano É que nem os caras ricos Começam a comer traveco Depois de repente Tá dando a bunda Você é louco Caralho O PD fala muita merda Vai tomando Não quero uma mãe Que prospera paz Não quero uma mãe Acho que vai namorar, mano Acho que vai namorar Brincadeira, professor O Vlendson Quem é Vlendson? Vlendson Mano Não, ele escreveu Vlendson Esse aqui, ó Deixa eu colocar aqui Esse cara aqui, ó Deixa eu colocar vários Os emoticons Esse cara aí, ó Sensual Sensual Amigo Tô tentando ajudar O professor aí Falou direito ali Vai saber se é uma outra pessoa Mas não esquece, hein, professor Se você estiver melhor Me dá um toque Aparece aí, mano E aí, Ramon O professor falou Que você tá pedindo 220 volts ali, mano Atrás aí de ti Então, pior que eu vi, Ramon Saiu realmente, mano Esse jogo pro 3DS Por isso que Eu acho que É por isso que a Nintendo Foi pra cima Desses caras aí Eu não sei se a Nintendo Fez na sequência Agora eu não pesquisei Isso aí direito Se a Nintendo Tava fazendo Ou a Nintendo fez Porque os caras fizeram Tá ligado Mas eu não duvido Que a Nintendo Não tenha feito Porque os caras Fizeram, tá ligado Porque teve muito Download desse jogo aí, mano Se não me engano Se não me engano Acho que no No dia que Apareceu Foram mais de 200 mil Tá ligado Esse aí é o Metroid 2 O ForceBot Que é o jogo Que saiu pra É o jogo Que saiu pro Game Boy Game Boy É o Infinity Branco Não tem Infinity Branco Não tem Infinity Branco É o Monocromatic Esse jogo ficou lindo Olha o Ramone ali Ramone matando o Ramone O jogo tá bem rápido O que é isso É o movimento da Samus É rápido pra caramba Estranha Assim estranha No início Dá pra ver que dá pra descer aí Tá dando probleminha aí na internet Tá dando umas lagadas Normal Quando me tem problema na internet aqui É raridade Eu vou jogar só um pouco esse jogo Tá ligado Eu vou A nave Eu vou ficar muito tempo Só pra experimentar É É Eu vou ficar muito tempo Caralho Colei mal pra caralho O bagulho Ainda tá rápido pra cacete Dá uns pulos doido É Rapidão E se eu cair aqui Me fio O do NES eu tava jogando Eu tô vendo isso aqui também Ah e o do NES Se eu não me engano Tem um Tem um Os caras fizeram um hack Que tem o jogo com mapa Viu Que aí facilita um pouco O jogo sem mapa Nossa Cruel Pra se lembrar tudo Viu O advogado chegou nessa hora Amigo Que brincadeira Ai dentro O advogado Isso aqui é minha namorata Mas é foda Não é sim Não é sim Você tá ligado E agora E agora Ele tá querendo Ele tá querendo Você falou Não Não Brincadeira Rapaz que merda Toda vez que eu Mexo com esse Com esse input Map O que ele faz Com o controle Ele faz o controle Ser reconhecido Como se fosse um mouse Por exemplo Que não tá aparecendo Pra vocês Mas eu tô controlando Aqui pelo touch Do controle do PS4 Eu tô controlando O mouse Aí se eu apertar O L2 Ele abre Como se eu estivesse Clicando com o botão direito E o L2 No jogo É que faz a mira Pra baixo Você mira pra baixo Só que o jogo Abre a merda O bagulho Abre como se eu estivesse Clicando com o direito É uma bosta Ativo Irobo Pó Irobo Irobo Rapaz Pirou Entrou Irobo 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 E aí ó, o vídeo que eu falei aí ó, o amigo meu mandou ó, o cara me falou hoje, deixa eu mandar no chat aqui também, o Harada no campeonato do Tekken 7, que cara sujo, tem que ser um japonês né? Caralho! Ai Deus professor! Ai Dindit! Você tá querendo? Ah que não, é babo? Ih filho de puta papada! Cadê? Ah é Ellison? Não sabia disso aí não mano, tem vídeo aí manda! Ah! Ah! E aí Pera, como é que tá o bagulho, a situação tá doido? Faz quase 20 anos que eu não comemoro meu aniversário, até mais que isso, eu não comemoro meu aniversário Eu comemoro eu tá vivo, todo dia, pra mim já tá bom Ah, mas é bom hein Ramone, ontem mesmo eu fui comendo comida japonesa, eu não deixei passar não Pelo menos alguma coisa eu faço Não faço problema, comemora com minha esposa, trancos... Ah então, mas tá comemorando né, não, é comemorar mano, come alguma coisa e pai foda-se Tá mais no cu devagar Já pensou professor, manda o bolo pro Ramone, Ramone faz aquela cara do Adilson Acho que o Adilson não comemoro meu aniversário também não Também não Ele ali foi um dia de susto mano Mas eu tenho um controle aqui... Eu tenho uns 3 controles desses... Esse aqui... Esse aqui... Esse controle aqui... Esse controle eu comprei na Gearbest... Uns 3 controles desses aqui... Um lacradinho ainda, do jeito que veio lá da China... Vou tentar botar esse controle e vou funcionar... Vou ver se o que tá... Tá vendo ai? Unbox é ao vivo pô... É... Os caras falam que o cara não é streamer velho... É, é conteúdo de qualidade pô... Tá vendo esse controle aqui? É... É como se fosse um controle de PS3... Vou botar aqui no meio e tal... Ele funciona no PS3 sem fio também... Ele é sem fio também... Bluetooth essa bosta... Eu quero ver se eu... Se eu consigo botar essa mesa não funcionar velho... Vou fazer meu... Meu... Eu... Taca aqui com o fio... Taca aqui com o cabo... Que bosta de pergunta é essa Renan Gris? Tá cumprindo o bot... Fio da p***... O controle aqui é igual do PS3... Igualzinho... Só... Tipo assim... Ele tem vibração... É... Bluetooth... Sem fio... Tudo assim... Tudo na moral... Igualzinho... Se você botar o cabo... Parelhar ele com o PS3... Funciona de boa... Entendeu? Show! Qual é aquele... Qual é aquele... Do Metal Gear lá mano? As vibração... Conce seu cu... TáC fu... Caralho... Fui na mesma época... Eu tenho que insertar essa merda aqui que parece que essa bossa é um pouco menor Ele reconhece até como ps3, ps3 gamepad Vou tirar esse input map aqui Fecha o input map Agora esse jogo aqui, esse jogo está de zoeira porque ele não está reconhecendo os controles Agora ele está de querer reconhecer como um controle de ps3 Será que tem um bagulho que eu vou fazer enquanto ele reconhecer? Agora ele está de 60 Show 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 O controle foi caratinho, coisa de 5 doleta, acredita nisso? 5 doleta você compra o controle com qualidade de PS3 Quem corta cabelo na tesoura é mulher ou é viado Eu vou ter que botar o bagulho aqui para reconhecer o controle de PS3 como coisa Deixa eu ver, deixa eu ver aqui Deixa eu abrir uma aba do youtube Você viu? Vou botar aqui Bully PS3 3 Está aqui Instalando e configurando Deixa eu ver qual era o bagulho Quero um que você instala o bagulho e acabou Não tem que abrir um programa Não tem que abrir um programa Vou botar uma merda Não tem que abrir um programa Não tem que abrir um programa Não tem que abrir um programa Nem que abrir um programa É muito e tipo Para fazer o conteúdo Não tem que abrir uma tampa Não tem que abrir uma tampa Poeta Não tem que abrir um negócio Beleza! Beleza! Aceito uma prata, não tá... Gostando o bagulho aqui... Gostando lá, deixa eu ver como é que tá o comentário lá... O que é a Fazbot? O que tá acontecendo aí? O bagulho não tá conseguindo assistir a live, véi? É só eu que tô com problema com a Twitch não abrir nada... Só tô com a live do Ramone carregando normal porque já tava aberta... Porque nenhum site dela tá abrindo nessa caralho aqui... Assim... Assim... Lérgida! O Blendinho fechou a Twitch aí mesmo... Seu... Esse saco não é só mais gay porque não tem capacidade, véi... Todo mundo Mas ele dá uma bunda arrumada Brincadeira Caramba Eu só falo bem de você Fala seus padres Cara helps Eu tenho que repensar esse bagulho de sério É né Valeu Beleza Sarco da Muita bunda Nossa Fala 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 Amém. 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 E aí não conseguiu? Amém. 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 Eu sei que o jogo, por aqui ele some Eu sei que como é que eu vou fazer o meu passamento apesar, porque esse controle é como se fosse um controle de PS3 Tinha um controleal que eu tinha visto uma vez Tinha um que era... Falou professor, um abraço Um programinha que bobo, você pegava e instalava... Ah, esse aqui Xpader Acho que serve aqui Tem um Xpader, você pega o controle Se tá só funcionando o teclado, você faz o controle como se fosse um teclado, tá ligado? Ah, sim, tô ligado Tem um outro que era... Tem como jogar no controle Faz jogar no controle E aí E aí Segue E aí E aí E aí Eu não achei não, viu, Ellison Esse negócio da treta que teve na Evo Não teve treta nenhuma não, mano Busquei no Google, busquei no YouTube Não tem nada não, mano Só que você viajou, velho Os caras deveriam estar brincando E você achou que era o bagulho real Vou trocar de local aqui essa merda Vou botar aqui Esse USB de frente do computador Aqui é uma bosta Tá aqui Deixa eu abrir o bagulho de novo Beleza, beleza Deixa eu abrir o bagulho de novo Deixa eu abrir o bagulho de novo O que é isso? 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 Me dá um bagulho aí, pô, de, da live aí, dá um link da live de maneira. Tô vendo aqui se tá sem sincronia aqui o bagulho, não tô vendo não, tô vendo aqui. Tô mexendo ainda no controle velho, tem que instalar a merda aqui, eu me esqueci como é que tá essa bosta. Há muito tempo tô mexendo essa merda. É, hoje tá adiantado velho. Tchau. 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 Tchau.